Oi pessoal, Matheus Castelo aqui com mais um vlog rápido. Hoje eu estou muito animado porque eu recebi um pacote aqui do nosso amigo João Matos de Portugal. Ele já trabalhou aí no Xamarin e também na Microsoft. Ele trabalhou diretamente com o .NET Framework, a implementação do .NET Framework, o Mono Framework e hoje ele trabalha na Wilderness Labs com um time que está portando o Mono para microcontroladores. Ele viu o nosso vídeo, deixa eu colocar aqui, ele viu o nosso vídeo sobre o MiddleOS e aí eu comentei com ele que eu não tinha a plaquinha aqui para testar e gostaria de ter e ele mandou para a gente duas plaquinhas, uma para mim e outra para o Alan. Se você não conhece o Alan você deveria, porque o Alan tem, é o Alan do Nutex Channel. Ele tem um canal aqui, na verdade ele é um contribuidor também do Nutex, o João Matos também é um contribuidor do Nutex, que é um sistema operacional, um real time operation system e aqui no canal ele coloca bastante conteúdo sobre o Nutex. se você quiser começar a trabalhar com esse sistema operacional, ele tem aqui, olha só, conteúdo bem getting started mesmo, mostrando aqui como trabalhar com alguns periféricos, subsistemas, ele também compartilha aqui as palestras né, dos eventos do Nutex aqui no canal. Então ele é um membro bem ativo aí da comunidade do Nutex, vale a pena se inscrever aqui no canal Nutex Channel. Bom, e aí como o João é de Portugal e eu e o Alan moramos aqui no Brasil, ele mandou as duas placas para o meu interesse aqui no Brasil e agora eu vou mandar uma das placas para o Alan. Bom, mas beleza, vamos fazer aqui um unboxing de mentira, porque eu já abri aqui, eu já abri aqui o pacote tá, ele enviou aqui para a gente duas placas, eu já tirei uma do bag até, essa aqui eu vou deixar para o Alan, essa aqui eu já abri e vou ficar comigo né, e aqui está o nosso Middle F7 da Wilderness Labs, está aqui o carinha, deixa eu mostrar os componentes aqui para vocês, aqui ele tem um micro USB, um conectorzinho para bateria né, e eu vou mostrar aqui mais de perto os cores aqui e os chips. Bom, beleza, e aqui a gente já consegue ver o main core do Middle F7, devboard, que é um STM32F7, é um ARM Cortex-M7 rodando a 216 MHz. E uma coisa interessante que esse cara aqui, ele não tem embarcado nele memória RAM e memória de armazenamento, então a gente precisa de chips auxiliares aqui, a gente tem aqui esse carinha aqui que é a memória RAM, esse carinha tem 16 megabytes de RAM, eu disse 16 megabytes de RAM, a gente tem aqui um Cortex-M7 poderoso com 16 megabytes de RAM e também aqui esse chip da Expansion que nos dá 32 megabytes de flash. E aqui por último, a gente tem também um ESP32, esse cara aqui funciona como um coprocessador para o sistema para implementar Wi-Fi, o stack de Wi-Fi e Bluetooth para a nossa plaquinha. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso unboxing, né? Eu fiz esse mesmo vídeo com um unboxing real em inglês, tá? Vou deixar aqui o link na descrição se você quiser assistir. Eu tô tentando fazer mais vídeos internacionais aqui para o canal porque tá tendo uma visibilidade bem bacana, mas tô tentando também replicar o mesmo conteúdo em português, tá? pra manter o suporte aqui, o apoio da minha audiência brasileira, né? Vocês sempre me apoiaram aqui, a minha maior audiência brasileira, né? Então eu tô sempre tentando também ou legendar o vídeo ou fazer o mesmo vídeo em português. Se você tá assistindo esse conteúdo em português e gostou, deixa o seu like, compartilha, porque dá trabalho. Fazer inglês dá trabalho pra caramba, aí eu faço em português e tem que reeditar, né? Eu edito os dois vídeos, eu tô vendo aqui se eu consigo alguém para me ajudar com a edição também, porque agora o trabalho tá em dobro, né? Então, por favor, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também. Isso anima bastante a gente a continuar, tá? E eu quero deixar aqui o agradecimento pro João, né? O João Matos, que mandou as plaquinhas pra gente. Muito obrigado, João. agora a gente vai trabalhar com mais conteúdo aqui, com essa plaquinha, botar pra rodar aqui em ação nos próximos vídeos. Então, se inscreva no canal, aperta no sininho pra receber os próximos vídeos, tá? É isso. Vejo você no próximo vídeo.